Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Diga pra aí És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel Canta a igreja Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, eu quero ouvir você cantar Cante bem alto, diga pra ele Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem E os teus ouvidos, os teus ouvidos, exclusíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Tu és Deus, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel pra sempre, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Como um grito de vitória, cante isso, eu posso Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados, não Minha esperança está nas mãos, o que é que eu sou Meus olhos, eu creio, acontecer Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Só você, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Obrigado.